E aí Ghost, beleza? Você está no canal Alex Frost Games, eu sou Alex Frost e a gente vai fazer uma missão aqui na parte da... Qual o nome daqui mesmo? Putz, eu esqueci. Iron, MN Iron e Smuggler Cubes e Multirogs, nesse território aqui. Que é o território pra gente pegar mais um Tenente Bodar, que é essa parte todinha aqui, dessa parte da costa a oeste. E a gente está fazendo exatamente a Iron e nós vamos chegar exatamente neste ponto, que é o depósito de materiais de Auroa, onde a gente tem que neutralizar todos os inimigos, o alvo é o depósito inteiro, o nome dessa missão é Provisões de Inverno e eu espero que vocês gostem, a gente já está jogando naquela dificuldade que a gente sempre joga aqui no canal, Extremo Imersivo Plus, com a Koblin, estou utilizando a Koblin, classe Pantera, estes perks, Handgun das Reticos Sobevivência, alguns itens aqui que eu vou ficar mudando ao longo do tempo, maestria também na ASR e também na Handgun, e vamos para a missão. Alex Frost 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 Tchau, tchau. 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 O que foi isso? Acho que eu vi alguma coisa. Tchau. 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 Saudades de ligação com o Raven Block, bons tempos aqueles. A CIDADE NO BRASIL 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 Pronto. 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 Tchau, tchau. 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 Pode dizer que tem inimigos na área. Que nem isso. O que você quer? Mas quem diabos é você? Não tem mais uma meia para que você for. Tchau. 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 A gente tem que retrucar pra não morrer! Tira primeiro! Perdemos homens! Eliminem a ameaça, caralho! Reposicionando! O que? 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 O que é isso? O que é isso? Não deixaram nem rastro. São todos mesmo. Ei, o que foi isso? Acho que ouviu alguma coisa. O que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? Não esquece de conferir o perímetro. O que foi isso? 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 Obrigado.